É o dia nacional dos animais E como hoje é o dia nacional dos animais De conscientização, enfim Nós trouxemos a Luísa Mel Que é pioneira, uma grande ativista e defensora da causa animal E gostosa, né? E vai ter feira de adoção esse final de semana Na Livraria Cultura no Centro Cultural Que entrevistava eu sei que é um porquinho também Vai ser o que? Um pequeno chafalhinho Na verdade Eu que pedi pra ela chegar Cinco minutinhos atrasada Não inventa não, Paulinha Eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu semana passada Que é uma pessoa que é muito querida Nossa, ficou chateado Que é o Rafael Cortez Rafael Cortez A gente adora o Rafael Cortez Que está no video show Rafael Cortez me mandou o Whatsapp E falou que ficou muito chateado com o Rabin Ele tá chateado? Muito chateado, por quê? Porque o Rabin, né? Veio o Paulinho Vilhena na sexta E o Rabin falou o que? Aspas Fiquei ainda mais seu fã Depois que você cuspiu no Rafael Cortez E ele achou e eu também Faço dele as minhas palavras Totalmente Vamos escrever uma carta de repúdio Todos os humoristas contra o Rabin Mimimi, eu aceito de qualquer um ser mortal Agora o humorista Vi chorar porque o outro fez uma sacanagem Não, não, não tava chorando Inclusive, palavras dele Ele sempre admirou o Rabin Aí a questão é A pergunta poderia ter sido feita Mas eu queria que você explicasse Se realmente você ficou mais ou menos do Paulinho Depois que ele deu a prus parada Posso falar? Primeiramente, não se explica a piada Se entende ou não Se entende ou não Foi uma piada, obviamente Foi irônico O Cortez, ele é um cara conhecido Peraí O Cortez é um cara conhecido Por fazer piadas Digamos assim, corajosas Piadas de duplo sentido Algumas bem sem graça Mas isso acaba sendo engraçado Então por isso que eu brinquei Falei que o Paulinho Mandou bem de cuspir na cara dele É óbvio que eu não admiro Ninguém que cospe na cara de ninguém Mas foi uma piada Tem cara que merece Tem cara que gosta Não, mas foi uma piada Obviamente Mas se ele ficou bravo, mano Não, porque Desculpa Inclusive que tá aqui Agora é minha vez Agora é sua vez de cuspir Não, se ele ficou bravo, mano Não posso fazer Ele tem que ouvir de novo E entender que o meu jeito é assim Agora, mano Eu fiquei maior fã de você Vendo o personagem que você fez na teia Achei muito profundo E fiquei muito fã também Quando você deu uma catarrada No Rafael Cortez Foi uma parada que eu vi Eu falei, mano Esse cara é bom Quem queria Bota o dedo O cara mandou bem O cara quis catarrar O cara mandou bem, velho Tinha que fazer Alguém tinha que fazer isso Esse cara foi você Vamos de volta aqui na programação Da Jovem Pan para todo o Brasil E agora Aqui está ela Apresentadora Ativista Pioneira no Brasil No que diz respeito A proteção dos animais Como hoje É o dia nacional dos animais Vamos conversar com ela Sempre linda Linda Mais linda do que nunca Luisa Mel Aqui com a gente Aquilo é muito melhor Um cachorro mais calmo Então a gente faz esse trabalho Eu tenho voluntários Aliás, um grande beijo Para todos os voluntários Que trabalham para o instituto Lindos Fazem por amor Assim, trabalham no final de semana Tem gente que vai resgatar de madrugada Então eu tenho Além do trabalho Que a gente faz com os animais Eu tenho muito orgulho De inspirar isso nas pessoas De elas se comprometerem E fazer um trabalho voluntário Com seriedade Que é uma coisa muito difícil Ainda no nosso país E você nunca pegou Pugue e carrapato, mulher? Então eu peguei Pugue e carrapato Você mata, né? Pugue e carrapato mata Sim, na verdade Carrapato tem uma história Bem tosca Cuida, tem um circo de carrapato Meu, gente Carrapato Não, eu peguei Da cegonha Foi uma matéria Para o Lachoco Fazer de cegonha E você sabe onde O carrapato se esconde Na onde? Nas partes quentes Você nunca pegou chato Na sua vida? Ah, já peguei É, eu fui parar Eu fui parar no hospital Gente, isso foi tenso Com carrapato Com carrapato? Isso é isso, minha amiga Ai, agora eu me perrego Dá uma coceria gostosa Você põe água quente Ele te chupou Foi tenso essa história Todos os peixes Talvez em 2050 Eu não tenho mais peixes no oceano A gente está falando É amanhã Ou as pessoas vão acordar E vão mudar Mas eu vejo esse mover Eu viajo muito Esse momento está acontecendo No mundo inteiro Oi, eu penso muito Eu penso Por mais que as pessoas Queiram me chamar De loira boa Pensa no que esses japoneses Comem de atum Não tem como ter atum Não tem Para todo mundo E é caríssimo E está em extinção Agora sabe que eu fiquei curioso Pode, depois eu vou falar Uma coisa bem curiosa Depois Não, depois Então fala Fala, muito curiosa Essa pergunta Ela é muito curiosa Mas ela merece um suspense Vamos tocar uma música Não vou fazer agora Me recuso Me recuso Olha aí Agora você ficou Se a gente toca uma música Churrasca é o lugar Onde sempre está Todo mundo feliz Tem salada Menos os bichos Que estão ali Churrasco Fateados Churrasca Eu olho uma festa Deixa eu falar Deixa eu falar Churrascaria É um lugar de gordo Ah não, para Ai, remis Você vai na churrascaria Só tem gente obesa Vá na churrascaria E olha ao seu redor Agora Hoje você for almoçar Só tem gordo Então O Vlad O Vlad Deixa eu falar Eu não vou em churrascaria não Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Muito carbo Ele chama Batata frita Engorda pra caramba Mesmo hambúrguer vegano Se você faz aquele pão Você engorda Se você só come porcaria Você vai ser gordo Sendo vegano também Você, Luiz Amel Com o perdão Do seu marido Do seu querido marido Do seu filho Você está Magrinha e peituda Que isso? Gente, que absurdo O homem mais gosta Uma salva de palmas Eu acho que é o auge Da sua carreira O Bolsonaro Boa Rude Landute E tem o Silvio Santos Triste também Tem que ele se lamentar Olha só Eu vou falar uma coisa Pra você Mas você Ô Rude Oi Mas você Mas você Tá muito bom Silvio Triste A gente tá fazendo Lá no Sorriso É você Como é que chama lá Imitações Medíocres Medíocres São imitações Medíocres Olha o Casagrande Mas são todas As imitações É bom Não, lógico que parece Não, parece Não, o Silvio Santos É bom Eu faço ciririca No Sorriso Tem o Silvio Tem o Silvio Santos Olha o Silvio Ai, mas você E tem o Silvio Santos Que ele fala O penetrado Ele é empresário Mas você é ator Ou é cantor Não, ele é cansado Tá velhinho Faz o Casagrande Eu vou Casagrande Eu não sei Meu Deus Vamos lá Tem também Mas o Casagrande Triste já é ele Tercei Gonçalves Puta que Puta Toda Muitações Medíocas Marinho Toledo Os Quatro Trapalhões Os Quatro Trapalhões Os Quatro Trapalhões Os Quatro Trapalhões Vai Uh, Didi Nossa, velho É isso aí, PC Vamos colaborar Não Esse é o Dedé Nossa Não Os Quatro Trapalhões Oh, Sombra Ok, Ratinho No programa de hoje Ele já passa por Sombra Sem pedir Sem pedir Rapidamente Você acha que é Rapaz No verão da casa própria Olha a imitação do Rapaz Xaropinho Loro José Oh, Ana Maria Oh, imitação Você vai falar em imitação Vai brincar com o cara Vai brincando Vai brincando Porque eu fiz um negócio Na internet, Emílio Aquela música Deu Onda Aquele grande clássico Da música brasileira Ah, você fez várias imitações Várias Eu vi Jorge mandou pra mim Ô, esse Jorge Jorge Eu não conheço esse cara pessoalmente Não quero conhecer Ele não tá bom Ele tá num site maravilhoso O site dele Avali o pênis Um ex-redator Jorge é um cara que Eu devo tudo a você, Jorge Jorge é maravilhoso Eu amo, Jorge Jorge e César Ele é gente boa Ele é muito bom Ele é um rato Um ratinho É, exatamente E ele me Um abraço pro Jorge Valeu, Jorge Jorge e César Barbosa Gremista Me enche o saco, velho Falando o gremista O rei do swing, meu E aí eu fiz aí O Jorge Que começou a morte Aqui A morte Pânico A primeira morte É do século passado Você não era nem nascida Tanto tempo Você tá sentadinha aí Era muito legal Você não tinha nem permuta de blusão Era o Jorge Ele entrava aqui E vestiu Sabe o filme A morte Tinha a música A morte Ah, que nem Não era E a morte A morte A morte Amor 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 Push me And then just touch me Till I can get my satisfaction Amor 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 Amor